E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber para fazer o trekking no Grand Canyon. Isso mesmo, no Grand Canyon. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá, galerinha. O trekking no Grand Canyon, por que eu escolhi ele? Bom, a princípio eu ia só conhecer o Grand Canyon, só, né? Porque já é bastante coisa. Mas aí pesquisando um pouco eu descobri que tem uma trilha lá e resolvi que eu iria fazer esta trilha. Comecei a dar uma pesquisada, lógico, e resolvi fazê-la. Então eu vou, hein? Eu venho aqui falar para vocês tudo o que eu aprendi, tudo o que eu consegui absorver depois de uns estudos que eu fiz com relação a este trekking. Ai, Maritacas! Que da hora, hein? Bobão, hein? Então, esse trekking ele sai lá da Grand Canyon Village. Eu vou fazer ele do sul para o norte. Então eu vou do South Wing até o North Wing. A Grand Canyon Village, que é a vila Grand Canyon, fica no sul. Então eu vou sair do sul e ir para o norte. Você pode ir fazer do norte para o sul também, sem problemas nenhum. A saída do sul tem duas trilhas. Tem a Kaibab Trail e tem a Bright Angel Trail. A que eu vou começar é a Bright Angel Trail. Este trekking tem duração entre dois e seis, sete dias. Isso porque no guia que o Grand Canyon oferece para quem vai fazer a trilha, ele coloca lá a quantidade de dias estimados para você fazer o trekking do sul para o norte. Mas se você for ver bem, o total de quilometragem, que são 38 quilômetros aproximadamente, você consegue fazer em dois dias, três dias. Você consegue fazer bem rápido. Lógico, levando em consideração que tem muita descida, muita subida e tem algumas outras adversidades que eu vou comentar com vocês neste vídeo ainda. Mas a princípio duração de dois a sete, oito dias. 38 quilômetros. Bem tranquilo em quilometragem. O clima do Grand Canyon é que é um dos grandes problemas. Uma das grandes coisas mais legais que tem lá. No verão, a temperatura pode variar entre, vamos pegar aqui o aqualinho, entre nove graus e quarenta. Entre nove e quarenta. É uma diferença de trinta e um graus. É muita coisa. Então, no verão, é bem quente. E bem friozinho também, bem gostoso. No outono e na primavera, são as temperaturas mais amenas, mais tranquilas para você fazer o trekking. A temperatura varia entre zero e vinte e oito graus. Que é uma variação também bem grande. Mas são apenas de vinte e oito graus. Já no inverno, a temperatura vai de menos sete até treze graus. O que é bastante frio. E uma variação, assim, não tão grande. Mas você pode pegar neve durante a maior parte do trajeto. Eu vou chegar lá no início do verão. Então, eu tenho que me preparar para um tempo muito, muito quente. Que é as dicas que eu vou dar para vocês neste vídeo também. Então, vamos lá. Primeiro, como chegar na Grand Canyon Village. A melhor forma de vocês chegarem na Grand Canyon Village é pela cidade de Flagstaff. Então, vocês vão de avião, de carro, de burro, de bicicleta, de moto. Do jeito que vocês quiserem, até Flagstaff. E de lá vocês podem seguir com o seu veículo próprio. Ou então, ir de ônibus até a Grand Canyon Village. Lá em Flagstaff também tem um aeroporto. Então, é bem tranquilo, bem simples e bem rápido. Chegando na Grand Canyon Village, você vai precisar ter uma permissão. Para conseguir essa permissão, você tem que preencher uma solicitação de trekking. Uma solicitação de hiker, que eles falam também. Que tem que ser enviada, enviada por carta. Não é e-mail, não é telefone, nem fax. É por carta para o escritório do Grand Canyon. Isso tem que ser feito com quatro meses de antecedência. Então, quatro meses antes da sua viagem, já tem que estar lá a carta. Então, envia um pouquinho antes aqui do Brasil. Nessa carta, tem lá o formulário que vocês preenchem. E vocês tem que colocar quantos dias irão ficar, em quais campings irá ficar também. Eu vou falar para vocês quais são os campings. Então, você vai colocar nesta carta o formulário e o valor de 10 dólares, que é da permissão. Quando você chegar lá, já vai estar tranquilo com a permissão em mãos. Vamos lá. Você conseguindo a permissão, então você vai iniciar a trilha. Vai iniciar o trekking. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que é este trekking. Eu marquei aqui para fazer em três, quatro dias. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, saindo lá da Grand Canyon Village, você vai descer, 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 indo em direção até o Rio Colorado. Este primeiro dia, você vai andar 7,2 quilômetros, aproximadamente. Que vai durar aí umas seis a nove horas. Você vai seguir até o acampamento chamado Indian Garden, ok? Do acampamento Indian Garden, você vai andar mais 8,1 quilômetros, o que dá também aí entre seis e nove horas. Vai depender muito de você. Você vai passar por cima do Colorado River, do Rio Colorado, até o acampamento Bright Angel. Essa trilha, lembrando, é a Bright Angel. Daí, você vai até o acampamento Cottonwood. Para você chegar lá, você vai percorrer aproximadamente 11,6 quilômetros e terá uma duração aproximada de 10 horas. Para você completar esta parte do trekking. Aí, passou pelo Cottonwood, você vai até o North Wing, que é o fim do seu trekking. Neste dia, você irá andar 10,5 quilômetros e terá uma duração aproximadamente de 10 horas. E neste dia, você irá subir muito, muito mesmo, ok? Então, é isso. Trilha bem tranquila, bem sossegada no geral. Uma das coisas que está me levando a fazer estes trekkings é a não necessidade de guia ou agência. Então, já respondo a pergunta, não é necessário guia, não é necessário agência. Você consegue fazer sozinho. Como sempre, recomendo que vocês tenham experiência antes de fazer isso e se preparem. Pois fazer sozinho é algo que compromete bastante a sua integridade física. É você e você, normalmente. Como vocês viram aí no mapa, tem três campings onde vocês podem ficar. Que é o Indian Garden, o Bright Angel e o Cottonwood. Então, esses três, você pode pernoitar lá sem problemas nenhum. Já está incluso na sua permissão. Bem tranquilo. As grandes dificuldades, além das temperaturas, é o relevo do Grand Canyon. Então, o ponto máximo, o ponto mais alto, tem 2.511 metros e o mais baixo, 180 metros. Então, a variação de altitude é muito grande. No primeiro dia, você vai descer muito e no último dia, você vai subir muito. Então, por isso, vocês têm que estar bem preparados psicologicamente e fisicamente também. Quanto à alimentação, procurem levar alimentos altamente calóricos, para te dar bastante energia, de fácil preparo ou já prontos. Com relação à água, você pode encontrar água na maior parte da trilha. Mas eu sempre recomendo que vocês levem água suficiente para o dia da sua caminhada, com ainda uma folga aí para caso haja algum problema. Se for no verão, fique mais esperto ainda. Como tem o Rio Colorado do lado, vocês podem pegar um pouco de água lá, pelo menos, para se refrescar. Com relação aos valores, que eu só cheguei a comentar da permissão, então a permissão custa 10 dólares, a entrada do parque do Grand Canyon custa 20 dólares, o estacionamento para carros custa 35 dólares e para a moto 30 dólares. Então, você tem uma infraestrutura muito boa, principalmente no sul, no South Rim, lá no Grand Canyon Village. É bem mais sossegado lá. Com relação a equipamentos, vocês podem ver aqui, acho que está aparecendo aqui em cima, o vídeo de Torres del Paine, o segundo vídeo, parte 2 de Torres del Paine, onde eu falo os equipamentos que eu utilizei lá. Vocês podem pegar o mesmo set de equipamentos sem problema nenhum. Só atentem para o fato de que, se vocês forem no verão, não precisa levar tanta roupa para frio. Então, vocês procurem ir com a mochila um pouco mais leve também, que aí vocês ficam mais confortáveis no seu trekking. Não levam coisas desnecessárias. Tem mais algumas coisas que eu acredito que eu não citei nesse vídeo de Torres del Paine, que vocês devem levar, que é o kit de primeiros socorros. Sempre que você for para uma trilha ou para um trekking, leve, tem que ser um kit bem pequenininho, básico de primeiros socorros. Nele tem que ter um cobertor de emergência. Tem um da Pitonia que ele é muito bom, porque ele é reutilizável, então você usou ele, você pode usar ele de novo. E ele consegue te proteger tanto do sol quanto do tempo frio, tanto do tempo quente quanto do tempo frio, dependendo do lado que você usar este cobertor. Então, é muito interessante e salva, de verdade, tanto de conforto quanto de vida, ok? E algumas outras coisas que é legal você levar, eu vou ver aqui na minha colinha, é lanterna de cabeça. Protetor solar é óbvio. E a lanterna de cabeça, inclusive, é legal vocês levarem por quê? Porque, como eu falei, no verão é muito sol, então normalmente eles recomendam que você ande no início do período noturno. Então, depois lá das 3, 4 horas, você inicia a sua caminhada. Você pode andar um pouco bem pela manhã, até umas 10h30, depois parar para descansar, dormir, seja lá o que for. E continuar andando depois. Então, se você começar, estiver caminhando ainda à noite, a lanterna de cabeça vai ser muito boa. Tanto para caminhada, quanto para você montar a barraca, quando você chegar no acampamento ou no lugar que você irá acampar. Fiquem bem atentos, sempre atentos, porque é um local, querendo ou não, selvagem. E pode ter alguma coisa lá que possa te atacar. Então, sempre ligeiros, ok? Para o protetor solar, por causa do sol, claro, é legal vocês levarem um apito e espelho. Isso daí é para caso de emergência. Caso vocês torçam o pé, quebrem o pé, se machuquem, passem mal e não tem muita gente por perto, pode ser uma maneira de você chamar a atenção das pessoas que estão longe. Você apitando ali no Grand Canyon vai fazer um eco e alguém vai saber que uma pessoa está em risco. Com o espelhinho você vai conseguir indicar a sua localização, mesmo estando bem distante. Legal? São dicas bem importantes. Então, vamos lá. Tudo isso daqui que eu estou falando é um material que você pode encontrar no Guia do Grand Canyon, que eu vou deixar todos os links possíveis para te ajudar para a Planet Generalist Tracking, eu vou deixar na descrição do vídeo. Uma das coisas é as precauções que você deve tomar, os riscos que tem ao fazer este tracking. Como vocês viram, tem alguns já que eu falei da temperatura e do relevo. Agora eu vou citar mais alguns que tem no próprio Guia. Tomar cuidado com desidratação. Então, sempre, sempre, sempre estar bebendo bastante água. Sempre beber bastante água. Hipotermia. Então, tomar cuidado tanto com a temperatura muito baixa, quanto com a temperatura muito alta, que é a insolação. Então, sempre se protejam. Procurem andar na sombra, procurem dormir bem agasalhados, procurem usar protetor solar. Se protejam, no geral, tanto do calor quanto do frio. Eu falei daquela parte lá de você ir lá se refrescar no rio. É se refrescar, que eu digo, é você jogar uma água em você, pegar um pouquinho de água, nada demais. Não é para você nadar no rio colorado, porque a correnteza é muito forte. Isso é um alerta que eles fazem veementemente. Outra coisa que é um risco muito grande é... E muito grande não, olha só. Não jogar pedras. Isso por quê? Como vocês viram, a primeiro dia, você vai descer bastante. Então, se você pegar uma pedrinha lá de cima e jogar, vai cair na cabeça do amiguinho lá embaixo? Ou da mula que está lá embaixo? Ou da mula que jogou a pedra? Não, né? Mas lá embaixo vai cair. Então, tomem bastante cuidado para não machucar as outras pessoas. Fiquem bastante atentos também na preferência da hora que vocês estiverem fazendo a trilha. Porque tem bastante gente, principalmente no início, tem muitas pessoas que fazem a trilha. No meio, lá do Brian de Hotel, com outro mundo, não são tantas. Mas nos extremos tem bastante gente. Tanto pessoa experiente, quanto pessoa não experiente. Então, umas dicas é... Planejem esse tracking. Vejam como vocês vão chegar lá com relação a toda a logística financeiramente, de equipamentos. Quantos dias vocês vão ficar, porque vocês viram que tem que ter uma antecedência para solicitar permissão. Então, planejem tudo bonitinho que vai ser uma aventura show de bola. Novamente, se alimente e se hidrate bem. Caso você passe mal, comece a sentir tontura, alguma coisa, para. Relaxa. A cada hora, descansa ali 10, 15 minutinhos. Se hidrate, come alguma coma, alguma coisa. Se não está ainda se sentindo bem, espere um pouco mais, não tem problema nenhum. Caso persista o mal-estar, use o apetinho, use o espelho, que alguém vai aparecer para te ajudar. Durante a trilha, durante o tracking, pegue e recolha todo o lixo que você produzir. Não deixe tudo sujo, não risque, não rabisque, não quebre, não deteriore um lugar tão bonito quanto aquele. Se tiver possibilidade, também recolha lixo, mesmo que não seja seu. Procure ter essa mente, que você, após sair da trilha, você tem que deixar uma trilha melhor do que você encontrou. Show de bola? Este vídeo foi extremamente rápido, sucinto. Eu acho que foi rápido, não sei quanto tempo deu aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Fiz de coração, ainda estou terminando o planejamento deste tracking, de tudo. Ainda não enviei a carta solicitando a permissão. Vou enviar quando estiver mais próximo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos guias que eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem mandar um comentário aí ou entrar em contato direto comigo. Eu agradeço muito que vocês tenham visto este vídeo. Legal? E para você que está aí do outro lado e deseja ajudar este projeto, é muito simples, muito fácil. Basta você entrar lá no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor para o Missão Mundo. Lá você procura Missão Mundo Alasca. Você pode doar o quanto você quiser. E se você tem uma marca, tem uma empresa e quer ver sua marca, o nome da empresa aqui nos vídeos do Missão Mundo, no site, no Facebook, no Instagram, você pode entrar em contato comigo pelo site. Tem a área lá de patrocinador e a gente conversa alguma coisa, o que a gente pode fazer. Show? E se você quiser ajudar de uma outra maneira, você também pode. É só entrar lá na página do Facebook, curtir e compartilhar os posts que tem lá. E se você também pode entrar no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram, a lei é óbvio. Claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar o sininho ativado para vocês receberem a notificação de que tem vídeo novo. E a semana que vem eu iniciarei uma sequência de vídeos sobre os equipamentos que eu irei utilizar. Então, na semana que vem eu falarei sobre barracas. Eu vou falar qual barraca que eu escolhi e o porquê eu escolhi aquela barraca. E eu vou ajudar vocês a como escolher uma barraca, todos os itens que tem e mostrar elas também. Então vai começar uma sequência de vídeos muito interessantes que vocês devem ver. Legal? Então fiquem ligados, porque a semana que vem, vídeo novo, sequência nova. Eu espero novamente que vocês tenham gostado muito deste vídeo e que estejam gostando também de todos os vídeos que eu já fiz. E espero que estejam ansiosos para os próximos que virão. Um beijo, um abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. E aí E aí